Zoom 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 capoeira mata um Onde tem money bunda tem zoom zoom Onde tem money bunda tem zoom zoom Onde tem money bunda tem zoom 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 Onde tem money bunda tem zoom 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 O O A O A E já vi bater quero ver cair O O A O A E já vi bater quero ver cair A couple notes with this song. So the first zoom 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 should be sung usually at least two times The Onde tem money bunda usually about four times You can sing it more than that but usually at least four times And then for the O A O A E and Já vi bater quero ver cair I personally do both of those together and I have the chorus sing O O A O A E So the first time it goes O O A O A E já vi bater quero ver cair For the solo and then the chorus comes in O O A O A E It just makes it much easier for the chorus to understand the O A O A E Rather than já vi bater quero ver cair Rather than já vi bater quero ver cair O O A A O A E Obrigado.